E aí galera, beleza? Meu nome é Mestris, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, voltando com o Revelation. E galera, eu comecei aqui fora, de novo, mais uma vez, mas eu adoro correr nessa estradinha, cara. Mas porque é o seguinte, pessoal, eu comecei a fazer aqui a parte, eu fiz, como é que fala? A parte de baixo aqui, ó, dessa estrada toda, tá vendo? E a ideia é que vai ficar fechado assim mesmo, galera, onde tiver o caminho, né? Como se fosse uma passarela suspendida, né? E o bom é que isso aqui também vai servir de divisão, ó, ficou até um drum aqui, ó. Deixa eu pegar ele, ó, eu tinha esquecido ele aqui. Pronto. Mas eu já comecei a fazer isso também, galera, pra imaginar como vai ser essa área externa, tá? Então eu pretendo mexer isso nos próximos episódios, pra vocês terem uma ideia do que é esse projeto que eu quero pra essa área. Beleza? Eu fiquei fazendo esse negócio, desenhando, fazendo essa pontezinha aqui, né? Não quis tampar o lago, aí aqui eu quis fazer como se fosse uma ponte. Mas ficou legal, simples e bacana. Mas, galera, hoje é o seguinte, eu estava trabalhando aqui dentro desta área. Tudo aqui no subsolo 2. Então eu estendi um pouco pra lá, tá? E aqui faltam os covers, porque eu estava justamente, galera, trabalhando aqui nessa área. E isso aqui vai ser o seguinte, pessoal. Vai ser uma área de um spawner de Wither Skeleton, tá? Então essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer no vídeo de hoje. Ou é o vídeo de hoje, né? Vou tentar fazer aqui um spawnerzinho de Wither Skeleton. Pra começar a ter as cabeças, galera. As cabeças de Wither. Eu estava mandando fazer aqui, ó, essas lâmpadas. Pra iluminar aqui, ó. Ai, que beleza. Essa lâmpadazinha é muito boa, cara. Muito boa. Bom, então, galera, eu preciso de um spawner. Eu descobri que eu estou sem Drop of Evil. Olha pra vocês verem a falta que o Wither Skeleton faz, cara. Drop of Evil, eu não tenho. Eu tenho esse cara aqui. Dá até pra craftar cabeças com ele. De... Cabeças de Wither com ele. Cadê? Aqui, ó. Dá pra gente craftar a cabeça de Wither com ele. Mas... Não, vamos tentar pegar as cabeças direto. Eu não sei, galera, qual é o melhor grinder pra conseguir mais cabeças. Eu estou usando aqui o do Draconic, porque ele mata rápido. E aqui, esse andar vai produzir XP pra mim. Então, eu estou usando ele também. Uma coisa que a gente ganha no volume aí de Wither Skeletons. Certo? Bom, então, deixa eu só, antes da gente ir pro Nether. Eu preciso ir no Nether. Eu vou deixar esse... Esse cachê aqui, ó. Beleza? Depois eu preciso arrumar isso aqui. Tanta coisa que eu tenho que fazer, galera, que eu vou falar com vocês, viu? Eu ainda preciso arrumar ali esses líquidos. Eu preciso arrumar os Drops dos bichos. Meu Deus do céu. Muita coisa. Mas, deixa eu ir ali, galera. Na verdade, eu quero ir lá. Deixa eu ver se dá pra ir daqui pra lá. Não. Vamos pra nossa central. E da central a gente vai pra lá. Eu transportei pra cá também... Aquela farm de... Essa fábrica de corante aqui, ó. Então, quando eu precisar de algum corante, eu venho, jogo as pétalas aqui e ele produz pra mim, ó. Os corantes, tá? Um dos primeiros vídeos, galera. Só dá uma conferida lá nos vídeos iniciais do... Do... Da série, beleza? Que tá tudo lá explicadinho. Aí aqui dá pra fazer... Eu pus pra fazer os dois que eu uso muito, né? Eu automatizei, que é o vidro e o cian terracota. Bom, sem enrolação, galera. Vamos lá. Eu tô aqui com um Spawner Changer. Beleza. E eu preciso farmar primeiro o Drop of Evil e depois farmar... Achar um Spawner. Acho que lá no Nether mesmo a gente acha. Então a gente se vê no Nether. Beleza, galera. Voltando aqui. Então, no Nether... Eu acho que a galera que chegou aí recentemente no canal nem me viu vindo aqui no Nether, né? Ó. Quando eu tô procurando um Ghast, eu tenho que ficar uma hora aqui no Nether. Procurando, né? Quando eu não tô procurando, ele aparece na minha cara. Deixa eu falar, viu? Eu tenho uma fortaleza marcada pra lá não. Lá no Spawner Blaze. Vamos voar aqui. Travou tudo. Travar no Nether não é legal. Bom. Deixa eu ver se aquele Spawner de Blazer deve ser uma fortaleza. Se lá tem Withered pra gente matar. Quer dizer, com certeza tem, né? Inclusive tem o Spawner do Blazer. Uh, é bom que eu já pego ele. Ou não. Não, acho que eu já peguei esse aqui, ó. Não, eu já peguei esse daqui, galera. Deixa eu até tirar esse Waypoint. Spawner Blaze. Remove. Beleza. Bom, eu vou procurar os Withered Skeletons aqui, galera. E eu volto com vocês sem que eu achar alguma coisa, beleza? Uh, teve um que me achou aqui, galera. Ih, ele não dropou o Drop of Fibra. Vamos. Ai. Não disse, esse dropou. Deixa eu matar esse cara primeiro aqui. Não, dropou cabeça, mas não dropou o Drop of Fibra. Então vem cá, filho. Você vai me dar o Drop of Fibra. Eu sei. Eu sei que você vai me dar. Não. Não. Não fala igual o Pelé lá, né? Ai, meu Deus. Agora estou falando por memes também. Não. Finalmente. Galera, olha pra você ver. Eu consegui duas cabeças, mas... Estava difícil conseguir o Drop of Fibra. Beleza. Agora eu só preciso achar um Spawn. Podia ir na Twilight, né, cara? Na Twilight é fácil achar o Spawn na Twilight. Mas eu vou procurar um Spawn por aqui mesmo. E a gente volta lá pra fazer a farmzinha. Ai, eu preciso pegar um Wither também, né? Olha, já estava esquecendo, cara. Vamos pegar esse aqui, ó. Beleza. Wither Skeleton. Beleza. Tududududududu. Achei, galera. Eu procurei outra Fortaleza aqui, ó. Já tem um Spawn de Blaze aqui. Eu nunca cheguei vim nesse lado. Então a gente já... Troca aqui. Beleza. Ai. Deixa eu matar esses... Esses Blaze. Beleza Beleza Bom, agora a gente tem aqui o nosso Spawn de Wither Nossa, eu tô quase morrendo Deixa eu comer alguma coisa Boa E venhamos aqui com o nosso Drop of Evil e Puff, beleza Agora o Drop of Evil tá consumindo Cara, eu não sei porquê Wither Skeleton Eu acho que funciona, galera Se não funcionar, a gente muda a tática, beleza Então, bora voltar pra nossa nova base Beleza Estamos de volta no Overworld E galera, se você tá curtindo a série aí Deixa o comentário, deixa o like Compartilha nas suas redes sociais Pra ajudar a divulgar o canal, beleza E mais uma coisa também, galera Eu ia falar no início do vídeo, esqueci Se você quer falar comigo Além dos comentários Dos vídeos, uma boa forma de falar comigo É pelo Discord Dos guerreiros, galera Então, entra no Discord Tá aí na descrição O link Eu esqueci de fazer os speed, upgrade Speed Eu não tenho sobrando, sério Upgrade, speed Upgrade É, não tenho Bom, deixa eu fazer esses upgrade, speed Mas, galera O Discord tá aí na descrição Então Entra lá e Pra trocar ideia com a gente Trocar ideia com outras pessoas Conhecer o pessoal Jogar aí com o pessoal Enfim Beleza Deixa eu fazer esses speed upgrade Muito bem Muito bem Vamos ver agora Aqui Isso aqui em funcionamento Pera aí Tá A gente coloca aqui Marca aqui Marca aqui Eu coloquei, galera Esses vector plate Porque eu não tenho certeza Mas eu acho que a área Desse grinder É 5x5 Tá Então eu coloquei Só por via das dúvidas Aqui os vectors E Deixa eu só pegar aqui Dark glass Dark glass Beleza Ok E bora botar escala Pra funcionar Eu preciso colocar um negócio de XP Também, né Deixa eu Não sei o que eu vou fazer Vou pegar um duct Aqui Fluid duct Não tem? Tem Bastante E servo Beleza E eu vou pegar Aquele drum mesmo Vamos lá Vamos ligar aqui Pra gente ver Se a gente consegue As cabeças Oh meu Deus Vem pra cá Aqui Vamos colocar aqui Wither Ash Aqui a gente coloca Aqui E vamos Ih, também tá vindo Pra mim Por quê? Por que você não tá pegando Rapaz? Eu vou deixar funcionando Aqui um pouquinho Galera Pra gente ver Se vai conseguir Alguma Cabeça de Wither Aqui, ó Beleza? Beleza, galera Vamos dar uma olhada Eu deixei uns 20 minutos Ali correndo Enquanto isso Eu andei arrumando Aqui, ó Eu tirei aquele Pipe Que tava aqui Eu não tava gostando Muito dele Aí eu fiz Aqui Beleza E aqui, ó Eu já puxei Os tubos Que eu vou armazenar Essas essências Ali embaixo Então aqui Vai ficar Nesse canto Claro que eu ainda vou Mexer alguma coisa Aqui Até pra gente colocar O applied Pra ele reconhecer A gente mandar Isso aqui Por Sei lá Ender tank Ou pelo próprio Pelo próprio Applied Pra onde a gente quiser Né Mas eu vou Depois eu vou arrumando Aqui É só pra eu já ir Tendo mais ou menos A ideia Então são 3 tipos De líquidos Galera XP Esse aqui Que é aquele Líquido Do conhecimento Essência Do conhecimento E o Mob Essência São 3 tipos De líquidos Que a gente tem Basicamente São os XP Né Bom Ficou uns 20 minutos Enquanto eu fazia Essas coisas Aí Vamos dar uma olhada Aqui 18 cabeças Nada mal Galera Nada mal Hã Ó Dá pra spawnar 6 withers Aqui Ó Bom Hã Mas Eu acho que o vídeo de hoje Galera É isso O próximo vídeo Então A gente pode fazer Aqui ó Uma Ou aqui Do lado mesmo Vou ver Vou dar uma olhada A gente faz uma farm De Wither Skeleton Então Beleza Então Galera É isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Hã Se gostou Deixa o like Comente Compartilhe nas suas redes sociais Que me ajuda demais Entre no Discord Me siga no Twitter E acompanha as lives Galera Que tão rolando Na Twitch Lá de Stoneblock 2 Beleza Hoje Tem live Logo após o vídeo Lá pelas 4 4 e pouquinho Começa a live Então Só chegar lá Beleza No Discord Tem notificação No meu Twitter Também tem aviso Beleza Só ficar ligado Aí Então É isso galera Muito obrigado Por ter tido Por estar aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Fui 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 E até o próximo vídeo